Boa tarde, retomamos a 13ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro-secretário que proceda à verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, Edgar Sasaki, Hernani Barreto, Juliano da Fênix, Luiz Flávio, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores, Rogério Timóteo, Sônia Patas Amizade e Valmir do Parque Meia Lua. Temos quórum, senhor presidente. Neste instante passaremos à fase da sessão ordinária em que serão lidos e votados conforme disciplinado os expedientes dos vereadores. Solicito ao primeiro-secretário que faça a leitura das sínteses das moções protocoladas para esta sessão. Moção número 297 a 300. Moções congratulatórias a atletas do Clube Tênis de Mesa de Jacareí pelas conquistas no torneio TMB Tênis de Mesa Brasil Estadual e Regional, realizado nos dias 20 e 21 de abril deste ano em Mojitas Cruz de São Paulo. Antônio Vicentim pela conquista da medalha de campeão na categoria V75. Clara Santos pela conquista da medalha de campeã na categoria sub-13. Maria Fernandes pela conquista da medalha de campeã na categoria absoluto e sub-19 TMB Estadual e na categoria adulto absoluto, aliás, categoria absoluto A no TMB Regional. Moção número 307 a 300. Torneio TMB Tênis de Mesa Brasil Estadual e Regional, realizado nos dias 20 e 21 de abril deste ano em Mojitas Cruz de São Paulo. Moção número 302. Moção congratulatória ao atleta Tsuyoshi Miki do Clube de Tênis de Mesa de Jacareí pela conquista da medalha de campeão na categoria adulto do torneio TMB Tênis de Mesa Brasil Estadual e Regional, realizado nos dias 20 e 21 de abril deste ano em Mojitas Cruz de São Paulo. Autoria Edgar Sasaki. Moção 303. Moção congratulatória ao técnico Valdemir Júnior do Clube de Tênis de Mesa de Jacareí pela conquista de 14 medalhas no torneio TMB Tênis de Mesa Brasil Estadual e Regional, realizado nos dias 20 e 21 de abril deste ano em Mojitas Cruz de São Paulo. Autoria Edgar Sasaki. Moção 304. Moção congratulatória à senhora Maria Lúcia de Souza, diretora fundadora do Clube de Desbravadores Luzeiros do Vale, que ao longo dos 44 anos tem se dedicado à educação dos jovens desta entidade, por sua participação na sessão solene em homenagem ao Desbravadores Luzeiros do Vale, realizado nesta Casa Legislativa. Em 25 de abril do Corrente. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 305. Moção congratulatória aos integrantes do Clube de Desbravadores Luzeiros do Vale, homenageado na sessão solene realizada nesta Casa Legislativa em 25 de abril do Corrente. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 306. Moção números 306 e 307. Moção congratulatória aos pastores Charles Siqueira, presidente da Associação Paulista do Vale, e Fábio Moreno, líder dos Desbravadores para o Vale do Paraíba, por suas participações na sessão solene em homenagem aos Desbravadores Luzeiros do Vale, realizado nesta Casa Legislativa em 25 de abril do Corrente. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 308. Moção comemorativa pelo transcurso do Dia Nacional do Trabalhador, celebrada em 1º de maio. Autoria Paulinho dos Condutores. Moção 309. Moção congratulatória ao senhor Lauderino Pereira, pela comemoração do seu aniversário de 70 anos, celebrado em 26 de abril deste ano. Autoria Valmir do Parque Meia Lua. Moção 310, barra 224. Requeremos o excelentíssimo presidente desta Casa, cumprida as forneiras regimentais, com o senato do trabalho desta sessão, o exigir a moção congratulatória à Fundação Prolar de Jacarei e pela sua equipe de colaboradores, pelo trabalho desenvolvido em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, que resultou na conquista de 200 unidades habitacionais populares e outras 28 unidades destinadas ao Programa Vida Longa. Parabenizamos pelo brilhante feito, destacando a importância do Programa Vida Longa, projeto voltado à moradia assistida e gratuita que tem como público as pessoas idosas de 60 anos, ou mais, em situação de vulnerabilidade e risco social. Conforme a matéria do jornal Diário Jacarei, do dia 9 de julho de 2022, a Prefeitura de Jacarei assinou o protocolo de intenções para a construção de até 250 unidades habitacionais em parceria com o CDH em Jacarei. A Prefeitura, por meio da Fundação Prolar, firmou, na última sexta-feira, primeiro, um protocolo de intenções com o Governo do Estado de São Paulo e com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, para a construção de até 250 moradias populares na cidade. O documento prevê o atendimento da demanda habitacional de interesse social do município, com prioridade às famílias oriundas de áreas de risco, de modo a contribuir para o equacionamento das necessidades habitacionais mais críticas da cidade. A previsão é de que, em até dois anos, sejam entregues as moradias. Estiveram presentes na assinatura do documento, que aconteceu na Secretaria de Habitação, o Prefeito de Jacarei, Excelentíssimo Sr. Isaias José Santana, o Presidente da Fundação Prolar de Jacarei, Sr. Alexandro Quadro, e o Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Habitação, Sr. Fernando Fiore de Godóia. Em breve, começaremos a implementar essas unidades habitacionais em Jacarei. A prioridade serão aquelas famílias que, se saíram da área de risco, estão recebendo benefícios de aluguel social, além daqueles que precisam sair das áreas em processo de regularização. Um processo muito importante e que irá ajudar várias pessoas em nossa cidade, disse o Prefeito Isaias José Santana. Moradias populares. O terreno para a construção das moradias será doado pela Prefeitura de Jacarei, enquanto o Estado fica responsável pelos investimentos na construção das casas. Agora, com a assinatura do protocolo de intenções, iniciam-se os trabalhos técnicos de averiguação, pelo menos três áreas que comportem essas unidades. A princípio, temos os bairros de Santa Marina, Jardim Colônia, e Bandeira Branca, que são áreas compatíveis em que poderão ser construídas as moradias, explica o senhor Alexandro Quadros, presidente da Fundação Plolar de Jacarei. Outras reuniões para o atendimento do processo. No dia 15 de junho de 2023, o deputado Carlos César PL participou de uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, senhor Marcelo Branco, na qual acompanhou o prefeito de Jacarei, o excelentíssimo senhor Isaías Santana, e o presidente da Fundação Prolar, senhor Alexandre Quadros, do órgão da administração municipal. Na ocasião, apresentaram projetos considerados prioritários que faziam parte do protocolo de intenções apresentado anteriormente pelo município, nas áreas da habitação e da regularização fundiária para receber investimento do governo do Estado de São Paulo. Entre as reivindicações que serão analisadas pela pasta estão a construção de 250 moradias para famílias originárias de áreas de risco e que atualmente são atendidas pelo programa social. A implantação de dois núcleos do programa, vida longa, habitações especialmente projetadas para idosos que vivem sozinhos em situação de vulnerabilidade social e a regularização da escritura de imóveis de residências classificadas como de interesse social. O sonho se concretizou. Declarou o prefeito Isaías Santana, que esteve no Palácio dos Bandeirantes, junto com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado André do Prado, e com o presidente da Fundação Prolar, a senhora Priscila Freire, para receber a excelente notícia que Jacarei foi contemplado com mais de 228 moradias populares. Ao todo, serão 200 unidades habitacionais em parceria com a CDHU e outras 28 por meio do programa Vida Longa, destinado para idosos em situação de vulnerabilidade, uma grande conquista para Jacarei, fruto de um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo junto ao nosso governador Tarcio de Freitas. Parabéns a todos envolvidos. Vamos seguir trabalhando por mais melhorias em Jacarei. E por ocasião da apresentação dessa moção congratulatória, procuramos colocar a verdade dos fatos como modo de esclarecer as informações, posto que a realidade deve ser transparecida. prevalecendo sobre a inverdade. É importante destacar que o mérito deve ser atribuído a quem dê direito. Para isso, transcrevemos informações da matéria da Alesp e da Prefeitura de 2023 sobre o programa Vida Longa, além das reportagens do Ajacarei de 2022, referentes à CDHU. Feito esse registro, respeitosamente, requeremos à presença dessa Casa que sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Assina o vereador Edgar Sasaki, primeiro secretário. Moção 311. Moção congratulatória, o senhor Marcelo Lima, presidente da Fundação Cultural de Jacarei, e a sua equipe pelo apoio dado na 18ª Festa do Milho, realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Paraíso entre os dias 26 e 28 de abril do corrente. Autoria, vereador Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 312. Moções número 312 e 313. Moções congratulatória à Guarda Municipal e aos agentes de trânsito pelo apoio dado à 18ª Festa do Milho, realizada na Paróquia Nossa Senhora do Paraíso entre os dias 26 e 28 de abril do corrente. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 314. Moção congratulatória ao padre Cesário e à senhora Renata, pela organização da 18ª Festa do Milho, realizada na Paróquia Nossa Senhora do Paraíso entre os dias 26 e 28 de abril do corrente. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 315. Moção congratulatória aos festeiros e a todos os participantes pela realização da 18ª Festa do Milho da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso entre os dias 26 e 21. 28 de abril do corrente. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 316. Moção congratulatória ao padre Ricardo pela missa celebrada no dia 1º de maio do corrente, marcando o encerramento da Festa do Padroeiro São José Operário, realizado entre os dias 22 de abril e 1º de maio do corrente, no conjunto 1º de maio. No conjunto 1º de maio. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 317. Moção congratulatória ao vigário José Vieira pela missa de bênção aos trabalhadores celebrada no dia 1º de maio do corrente, na Festa do Padroeiro São José Operário, realizada entre os dias 22 de abril e 1º de maio do corrente, conjunto 1º de maio. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 318. Moção congratulatória ao senhor Wilton Alessandro e equipe pelo apoio à Festa do Padroeiro São José Operário, realizada entre os dias 22 de abril e 1º de maio, corrente, no conjunto 1º de maio. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 319. Moção congratulatória ao senhor Marcelo Lima, presidente da Fundação Cultural do Jacarei, pelo apoio à Festa do Padroeiro São José Operário, realizada entre os dias 22 de abril e 1º de maio, do corrente, do corrente no conjunto 1º de maio. Autoria, Valmir, do Parque Minha Lua. Moção 320. Moção congratulatória e menção de mérito à senhora Cláudia Nelly de Souza Santos, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 26 de abril. Autoria, Roninha. Moção 321. Moção congratulatória e menção de mérito ao senhor Edgar Sasaki, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 28 de abril. Autoria, Roninha. Moção 322. Moção congratulatória e menção de mérito à senhora Tatiana Fabri, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 28 de abril. Autoria, Roninha. Moção 323. Moção congratulatória e menção de mérito à senhora Júlia Cristina de Oliveira, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em 28 de abril. Autoria, Roninha. Moção 324, registro transcurso do dia do trabalho, celebrado em 1º de maio. Autoria, Roninha. Moção 325, moções número 325 e 326, moções comulatórias ao prefeito Isaias Joed Santana e à Fundação Prolar pela entrega dos primeiros 171 títulos de regulações fundiárias para os moradores do Jardim Rio Cumprido, em cerimônia realizada no último sábado 27 de abril. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 327, moções número 327 e 328, moções comulatórias ao prefeito Isaias Joed Santana e à Fundação Prolar pela entrega de 80 títulos de regulação fundiária para os moradores do conjunto 1º de maio, área da fonte Chácaras Marília, Fazenda Conceição, Lagoa Azul e Jardim do Vale, em cerimônia realizada no último sábado 27 de abril. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 329, moção comulatórias ao jornal Nossa Mais pelo aniversário de 13 anos de fundação, celebrado em 27 de abril. Autoria, Valmir, do Parque Meia Lua. Moção 330, moção comulatórias ao prefeito Isaias Joed Santana e o Nunes Martins, dirigente da congregação do Jardim Rio Cumprido 2, filiada à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nessa cidade. Pelo transcurso do seu aniversário, no dia 2 de maio. Autoria, Abner. Moção 331, moção comulatórias para a Nossa Senhora do Paraíso, realizada pela realização da 18ª Festa do Milho, ocorrida nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Jardim Colônia. Autoria, Maria Amélia. Moção 332, moção de agradecimento aos cantores jovens e kids que participaram do show de talentos kids na 18ª Festa do Milho, ocorrida nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Jardim Colônia. Autoria, Maria Amélia. Moção 333, moção comulatórias à doutora Rosana Gravena, vice-prefeito de Jacarei, pelo transcurso do seu aniversário, comemorado em dia 23 de abril. Autoria, Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 334, registro transcurso do Dia Mundial do Livro, 23 de abril. Autoria, Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 335, registro transcurso do Dia Internacional da Dança, 29 de abril. Autoria, Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 336, registro transcurso do Dia Trabalhador, 1º de maio. Autoria, Valmir do Parque, Meia Lua. Moção 337, moção comulatórias ao senhor Assis Ferreiras, Oficial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Unidade de Jacarei, pelo serviço prestado à população jacariense. Autoria, Luiz Flávio Flavinho. Não temos mais moções, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos requerimentos protocolados para essa sessão. Requerimento número 115. A IDP solicitando o pódio de adequação das árvores existentes de fronte ao número 185 da Rua das Dálias, no Parque Santo Antônio, neste município. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Requerimento 116. A IDP solicitando a avaliação e possível substituição do pós-de-badeira localizado através de chuveira, próximo ao número 99, no Jardim Rio Cumprido, neste município. Autoria, vereador Juliano da Fênix. Requerimento 117. Requerimos ao excelentíssimo senhor presidente de essa casa, ouvido e aprovado pela Igreja de Plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja oficializado a IDP, solicitando o pódio de árvores que os julgados se encontram entrelaçados aos fios da rede elétrica nos locais adiante especificados neste município. 1. Rua Carmino Soléu, em frente ao 250, no Parque Meia Lua. 2. Vela 1, ao lado do número 40, no acesso à Avenida Romulo Rossi, no Jardim Santo Antônio da Boa Vista. 3. Rua Regina Ribeiro de Carvalho, próximo ao número 492, no Parque Meia Lua. Ponto de referência, lateral do supermercado do Mandarim. 4. Avenida dos Migrantes, ao lado do 213, no Parque Meia Lua, na ciclovia. 5. Rua Vicente Lamano, em frente ao número 682, no Parque Meia Lua. 6. Rua Taqueu Alta, em frente ao número 298, no Parque Meia Lua, em frente ao supermercado do Mandarim. 7. Avenida dos Migrantes, em frente ao número 467, Parque Meia Lua, na ciclovia. 7. Moradores reclamam que em dias de chuva e vento ficam sem energia devido aos galhos que estão sob a fiação. É necessário, portanto, remover esses galhos para evitar a interrupção no fornecimento de energia. 8. Os habitantes, inclusive, relatam que em dias de intempéries acabam ficando sem energia por várias horas e até mesmo dias. Haja vista que os galhos se estrelaçam nos fios, causando de curto-circuito. Ressaltando, já foram encaminhados requerimentos similares sobre esses assuntos da EDP, sem que providências tenham sido adotadas por essa empresa. Solicidão, portanto, urgente de atendimento para as demandas apontadas para evitar problemas contínuos aos cidadãos, considerando, inclusive, que da posa depende a ação da Prefeitura quando há necessidade da supressão das árvores. Assim, sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão aos prédios dessa empresa e antecipamos o agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir, do Parque Minha Lua, foi pedido votação. Presidente, aqui estão os requerimentos que eu fiz para a EDP, quero mostrar as fotos aqui. Na Viela 1, ao lado do 40, Santo Antônio da Boa Vista, outra foto. A Rua Caminho Soléu, outra foto. Aqui está a Rua Egílio Ribeiro de Carvalho, outra foto. Avenida dos Migrantes, do Parque Minha Lua, outra foto. A Rua Vicente Lamana, Parque Minha Lua, outra foto. Rua Taqueota, Parque Minha Lua, outra foto. Avenida dos Migrantes, do Parque Minha Lua, outra foto. Peço o voto favorável dos vereadores. Requerimento 118, a EDP solicitando com urgência manutenção ou substituição do posto situado na travessa Tomás Expósito, em frente ao número 4, na Vila Formosa, neste município. Autoria, vereador Hernani Barreto. Requerimento 119, a EDP solicitando providências contra a fiação que se encontra baixa na rua César Camaral de Lima Campos. Próximo número 55, no Jardim Santa Marina, neste município. Autoria, vereador Roninha. Requerimento 121, a EDP solicitando pó de árvores com fios interligados à rede elétrica na rodovia Henrique Rolles, em frente ao número 817, neste município. Autoria, vereador Roninha. Requerimento 121, requeremos a ser de senhor presidente da casa ouvido e aprovado pela igreja plenária, cumprindo as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício a CCR Rio São Paulo, solicitando esclarecimentos acerca do trânsito na rodovia presente do ultra, quilômetro 156, em Jacari. O presente requerimento, o objetivo é solicitar providências urgentes em relação às obras de duplicação da rodovia presente do ultra, administrada pela concessionária CCR Rio São Paulo e fiscalizada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Cabe esclarecer que foi constatado, inequívoco, transtorno para a população de Cali e veniciando, por suposto, o erro de execução na obra de duplicação viária, pois, historicamente, a rodovia em questão operava com três pistas em ambos os sentidos, no entanto, devido às obras, uma redução para apenas duas vias. Cabe observar que as obras da rodovia presente do ultra, quilômetro 156, em sentido do Rio São Paulo, causam uma drástica diminuição no nível de serviço da rodovia, prejudicando diretamente a população de Jacari, que se utiliza desse trecho diariamente. Além disso, antes da conclusão das obras, o delegamento desse trecho, que incluem a construção da quarta pista e a reabertura da terceira. A concessionária fechou o antigo acesso provisório. Esse fato ocasionou uma paralisação completa do tráfico no sentido do Rio de Janeiro, causando significativos transtornos a todo cidadão que utiliza a saída em razão drástica e o congestionamento no trecho da cidade de Jacarei. Diante do exposto, solicitamos a concessionária as seguintes informações. 1. A CCR Rio São Paulo tem conhecimento da situação crítica em Jacarei decorrente das obras na rodovia presente Dutra. 2. Existe algum estudo para minimizar o impacto das obras nas condições de trânsito da Avenida Getúlio Vargas do Jacarei? 3. Existe a possibilidade de abertura de via de acesso do município de São José dos Campos, que foi interditada em razão das obras? 4. Qual o cronograma das obras de duplicação da rodovia presente Dutra? 4. Especialmente na altura do quilômetro 156 em Jacarei e qual o prazo para a sua conclusão? 5. Assim sendo, requeremos que sejam empreendidos os máximos esforços para a conclusão das obras e o delegamento do trecho mencionado, com vistas a minimizar os impactos no trânsito de Jacarei e garantir a melhor qualidade de vida aos motoristas e a toda a população do nosso município. 5. Ao fim, muito respeitosamente, recorremos a compressão e os prédios dessa concessionária e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. 6. A autoria, vereador Paulinho dos Condores, foi pedido votação. Sr. Presidente, a gente está questionando a SCR Nova Dutra. Os moradores de Jacarei estão vivendo um momento triste para a saída de Jacarei para São José dos Campos. E se enfrenta duas situações difíceis, porque se for pela Estrada Velha Rio de São Paulo, quando chega no Santa Paula, para. E se for aqui pela variante Getúlio Vargas, a mesma coisa. Então, a gente está cobrando aí da SCR Nova Dutra um pouquinho mais de responsabilidade, porque foi fechada ali a saída e não está tendo condições, não está tendo vazão para o fluxo de trânsito ali da saída e está congestionando todo dia de manhã um trânsito daquilo. A gente esteve ali de manhã, analisando, conversando com vários motoristas, está sofrendo muito. Então, a gente está cobrando aí agilidade nas obras para que o trânsito nosso possa fluir o mais rápido possível. Ali é uma situação difícil, foi colocado ali o semáforo e quando congestiona bastante, está saindo assalto, enfim, tudo mais. Já tem um pedido aí também para depois das 10 horas da noite ficar o semáforo ali piscante. Com isso, os motoristas têm que prestar um pouco de atenção a mais, porque vai ficar piscante o farol. Mas a gente está cobrando justamente para isso, para que a SCR Nova Dutra tenha esse compromisso com a nossa cidade e agilize as obras ali para sair o mais rápido possível, para que a gente possa regularizar essa situação. Sr. Presidente, eu também quero contribuir. O vereador Paulinho, até dezembro de 2024, Paulinho, a previsão dessa obra, o final da obra. Como eu disse na sessão passada, não tem como, parafraseando a frase do nosso amigo Sasaki, que não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Então, essa é uma luta, foi feito ali, todo o semáforo foi colocado ali para facilitar aos moradores. E o pedido do secretário de mobilidade, Sr. Edinho Guedes, da abertura. E eu passei lá num dia de trânsito, confesso para você que foi muito mais rápido por ali, naquela abertura que foi feita, do que fazer todo o trajeto passando na frente ali do motel, indo por trás e para chegar na Dutra novamente. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque para ficar bom, infelizmente, precisa quebrar. Requerimento 121 em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Requerimento aprovado. Não temos mais requerimento. Os requerimentos foram apreciados na forma regimental. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das sínteses dos pedidos de informações protocolados para esta sessão. Pedido de informações número 86, autoria, vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Esse vereador tem conhecimento que em Jacareí há mais de 18 mil pessoas inscritas no programa Minha Casa Minha Vida. E venho participando de reuniões e acompanhando a situação desses munícipes que aguardam a tão sonhada moradia. Considerando que em 28 de novembro de 2023, o governo federal anunciou a construção de 21 mil residências no estado de São Paulo, dentre as quais foram confirmadas 198 unidades em Jacareí, no residencial Santana. E considerando que esse vereador vem sendo cobrado pela população referente a essa informação. Requerido ao excelentismo, senhor presidente da casa, ouvido e aprovado pela igreja plenária, cumprido as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí, o seguinte pedido de informações. 1. A verba destinada pelo governo federal para a construção das 198 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Jacareí, já se encontra nos cofres públicos municipais? 1.1. Em caso positivo, o projeto de construção já se encontra em andamento? 2. Existe previsão para a entrega dessas residências especificar. Ao aguardar a manifestação, a autoria, a vereador Valmir do Parque Minha Lua, não foi pedido votação. Eu não sei se deu confusão, mas eu pedi em votação. Foi pedido em votação. Posso pedir aí, presidente, votação? Não, o que eu estou dizendo? Posso pedir em votação, se eles quiserem votar? Então, tá bom. Quarta-feira passada, aqui da sessão de câmara, que hoje é quinta, né? Eu fui falar das casas, o Fravin, que é o vereador dessa casa, falou que já tinha mandado a verba. Então, eu estou pedindo isso aqui para ver se já tem essa verba na cidade e se tem projeto dessas casas. O governo mandou 198 casas e mais 28. Só na cidade de Jacareí, escrito na Prolar, tem 18 mil pessoas escritas. Então, eu quero ver se essa verba já está no cofres público da cidade de Jacareí. E, para mim, saber disso, a ferramenta nossa é o pedido de informação. E peço o voto de vocês favorável. Quem quiser votar, quem não quiser, quer falar, não é obrigado a falar. Peço o voto favorável dos vereadores e vereadora. Foi pedido votação, senhor presidente? Olha, senhor presidente, eu fico contente do vereador Valmir fazer esse pedido de informação, questionando aí o governo federal sobre as 198 casas que foram liberadas para Jacareí. Mas devia também encaminhar o senhor prefeito, porque é preciso ter agilidade na execução desses projetos, que há muitas famílias precisando da moradia. Então, vereador Valmir, vamos aguardar a resposta aqui, mas o município precisa fazer a parte dele. Eu acho, penso, que deve estar fazendo. Mas, se não estiver fazendo, precisa acelerar para que essas unidades habitacionais sejam efetivamente construídas e destinadas às pessoas que mais precisam. A boa notícia, vereador Valmir, é que minha casa, minha vida voltou. Ficamos aí oito anos sem ter esse programa do governo federal e agora voltou para a gente garantir moradia digna e qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigado, senhor Valmir. Pedido de informações nº 86, em votação. Os que forem contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações nº 87, considerando a Lei Complementar 68 de 2008, mais especificamente na seção 2 do capítulo 4, que trata do comércio eventual ou ambulante cameloso. E considerando o artigo 64 e 66 da revelida lei que estabelecem restrições das emissões de novas agências para o comércio ambulante na zona especial central. Requeiremos serendido, senhor presidente da casa, ouvido e aprovado pela igreja plenária e cumprido as formalidades regimentais, seja encaminhado à administração municipal o seguinte pedido de informações. 1. Qual era a quantidade de licenças para comércio ambulante existente na zona especial central em dezembro de 2008? 2. Qual foi o embasamento dos critérios utilizados para determinar as restrições a emissões de novas licenças na zona especial central? 3. Desde a implementação da Lei Complementar 68 de 2008, 4. Houve alguma avaliação ou estudo sobre o impacto das restrições ao comércio ambulante na zona especial central? Se sim, quais foram os resultados? 4. Existe um limite estabelecido para o número de licenças de comércio ambulante na zona especial central? Se sim, qual é esse limite? Como ele é determinado? 5. Quantos comércios ambulantes atualmente possuem as devidas licenças para operar na zona especial central? 6. Foram realizadas avaliações ou estudos visando a liberação de novas licenças para o comércio ambulante na zona especial central? 6. Ao aguardo de manifestação, autoria, vereador Abner Rosa, não foi pedido votação. 6. Pedido de informações 88, autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. 7. Considerando a prerrogativa do Legislativo em fiscalizar a atuação do Poder Executivo de Jacarei, visando a transparência na gestão da administração pública municipal, considero ainda que enviei emenda impositiva no valor de R$ 90.650,69, para a compra de vacinas V10 e quádrupla felina e considerando que, segundo a Lei Municipal nº 6.548, de 2023, a prioridade da vacinação é para tutores de baixa renda e ONGs. 7. Requeiro ao exerente, Sr. Presidente, a casa ou vida aprovada pela Igreja de Plenário, cumprindo as formalidades regimentais, seja encaminhado, Sr. Prefeito Municipal de Jacarei, o seguinte pedido de informações. 1. Quantas doses de vacinas V10 e quádrupla felina foram adquiridas? 2. Informar separadamente. 2. Quais empresas ou clínicas veterinárias participarão da licitação? Mencionar todas. 3. Por qual valor unitário cada dose de vacina V10 e quádrupla felina foi adquirida? 4. Qual a data de liberação das vacinas para tutores de baixa renda e ONGs, conforme prevê a Lei nº 6.548, de 2023? 5. Quantos deslocamentos estão previstos para que os veterinários possam ir até os locais em que residem muitos animais? 6. Por qual valor esses deslocamentos foram adquiridos? 6. Anexar documento comprabatório. 7. Como foi feito o cálculo quantitativo dos deslocamentos adquiridos? 7. Justificar. 8. Quantas vacinas já foram aplicadas em animais de tutores de baixa renda e anexar os documentos? 8. Em qual data as vacinas foram liberadas para a população em geral? 11. Quantas doses foram disponibilizadas para a população em geral? Ao aguardar a manifestação, a autoria vereadora Sônia Patas da Amizade foi pedido votação. Eu elaborei esse vídeo de informação simplesmente para eu mesma saber quantas vacinas foram distribuídas, quantos animais foram vacinados, porque essas informações, infelizmente, não são passadas para nós. Então, nós enviamos recursos para beneficiar a população e nós não temos um retorno disso. Pedido de informações nº 88, em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações nº 89, em autoria, vereador Luiz Flávio. Conselho da prerrogativa do Legislativo de fiscalizar as ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo. Conselho da necessidade de garantir transparência e plena divulgação de ações dos gastos do dinheiro público à população. E considerando as diversas denúncias realizadas por profissionais relatando a falta de equipamento de proteção individual. Em especial, a falta de uniforme, composto por camiseta, calças e calçados, bem como a falta de protetor solar, aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Requeríamos ao excelentíssimo senhor presidente da casa, ouvido e aprovado pela igreja plenária e cumprido as formalidades regimentais. Seja encaminhado, senhor prefeito e o municipal de Jacarete, seguindo e pedindo informações. 1. Os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias do município de Jacarei, fazem uso de equipamento de proteção individual. 1.1. Caso informar quais IPIs são obrigatórios e quais são opcionais. 2.2. O Poder Executivo Municipal repassa aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, usam equipamentos de proteção individual, em especial uniforme, composto por camiseta, calça e calçados, bem como protetor solar, de forma periódica. 2.1. Caso possível informar o prazo do quase IPIs dos mencionados servidores são distribuídos. 2.2. Caso negativo justificar, haja vista a imposição constitucional que garante o acesso à segurança do meio ambiente de trabalho. 3.3. Em caso da falta ou atraso do fornecimento de IPIs, qual o prazo para o restabelecimento do fornecimento desses? 4. Existe a possibilidade de descentralizar a distribuição de IPIs para que os servidores possam retirar nas unidades de saúde? 5. Todos os agentes de comunitários de saúde e agentes de combate a endemias possuem crachá de identificação ou crachá funcional? 5.1. Em caso negativo, informar quando serão disponibilizados. Ao aguardar a manifestação, a autoria, a vereador Luiz Flávio, foi pedido votação. Sr. Presidente, trata-se de um pedido específico com relação aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no município. 6. Vergonhoso, absurdo, que o prefeito, que a prefeitura deixe faltar o essencial para esses trabalhadores, que são os equipamentos de proteção individual. 6. Andam por toda a cidade, visitam casa a casa, levando saúde para a nossa população e não estão recebendo os equipamentos de proteção individual, colocando em risco as suas próprias vidas. 7. Some-se a isso, Sr. Presidente, pelo fato de que o governo federal encaminhou um recurso para a cidade, para as cidades desse país, e alguns municípios pagaram como um 14º salário aos agentes. E aqui em Jacareí, eles não receberam esse 14º, não têm informação se vão receber e também não sabem aonde esse recurso encaminhado pelo governo federal foi aplicado. Por isso, estamos iniciando essa luta junto com os agentes de saúde e combate às endemias no município, para que a gente possa garantir o mínimo de dignidade e que eles possam, então, exercer esse ofício fundamental para a saúde da nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedido de informações número 89 em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 90, a autoria, vereador Hernani Barreto. Considerando que esse vereador vem sendo procurado por pais e responsáveis de alunos da rede pública de ensino de Jacareí, que afirmam não terem recebido o uniforme escolar no ano letivo de 2024. Considerando que as aulas começaram em fevereiro deste ano, sendo necessária a entrega do vestuário com antecedência, mas até a presente data, quase três meses depois, os alunos ainda não receberam. Considerando a importância do referido do uniforme para a segurança e identificação dos alunos, assim como para economizar a luz e outras vestimentas, evitando consumismo e situações discriminatórias. E considerando que cabe ao poder legislativo fiscalizar a administração municipal, buscando transparência nos serviços prestados e esclarecendo as dúvidas da população. Se queremos acelerar o senhor presidente da casa, ouvido e aprovado o pregredo plenário, cumprido as formalidades regimentais, seja encaminhado o senhor prefeito municipal de Jacareí, vou seguir pedindo informações. 1. É verídica a informação de que os uniformes escolares ainda não foram entregues aos alunos da rede pública municipal de ensino? 1. Favor justificar. 2. Quantas escolas da rede municipal ainda não foram contempladas com o uniforme? E quantas foram contempladas? Favor detalhar. 3. Qual a previsão para que todos os alunos recebam o uniforme escolar? Favor apontar prazo e cronograma. 3.1. O que exatamente compõe o uniforme escolar? Favor descrever todos os itens. 4. Qual a empresa responsável pela convecção dos referidos uniformes? Favor indicar forma de contratação, número do contrato e data de divulgação no boletim oficial do município. 5. Como é feita a distribuição dos uniformes nas unidades escolares? Favor detalhar. Ao aguardar a manifestação, autoria, vereador Hernani Barreto, foi pedido votação. Sr. Presidente, eu tenho sido procurado por vários pais e responsáveis legais de alunos da nossa rede pública municipal. Hoje já é dia 2 de maio. Até agora os nossos alunos, mais um ano, não receberam os uniformes. Não receberam os uniformes escolares. Daqui a pouco vai chegar o inverno e todo mundo sabe do problema que é. Para uma criança acordar cedo, não ter o uniforme adequado, não ter uma identificação. Porque nós estamos falando de igualdade entre os alunos e de segurança também. Mas mais um ano, último ano do segundo mandato, não consegue ter uma logística, não consegue ter uma organização correta para entregar o uniforme no início do ano. Então, eu estou pedindo o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras nesse sentido, que é muito importante para a qualidade do ensino do nosso município. Pedido de informações número 90 em votação, os que forem contrários... Presidente, também quero colaborar. Por gentileza. Muito obrigado. Sr. Presidente, olha, é de se ficar abismado, não é, que você tem um programa tão importante quanto é o fornecimento dos uniformes às nossas crianças. Esse projeto foi implementado na gestão do ex-prefeito Hamilton, o prefeito Hamilton acabou implementando a distribuição dos uniformes escolares na rede pública municipal de educação. Agora, pasmem, metade do ano praticamente letivo e as crianças ainda não receberam esse uniforme. E não é só esse ano, os outros anos também tive que percorrer as escolas, fazer baixo assinado, entregar para a secretária de educação para exigir simplesmente a entrega do uniforme. Ora, o prefeito Isaías já no primeiro ano retirou o tênis, o calçado, e agora me parece que está retirando o uniforme como um todo, porque ainda não entregou as crianças do nosso município. Então, fica essa cobrança aqui, porque é fundamental para as nossas crianças e envolve a dignidade. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quero parabenizar o vereador Hernani por esse pedido de informação e dizer que é o oitavo ano do governo. Tem um ditado que diz que errar um ano, mas persistir no erro é buíce. É o oitavo ano seguido que esses uniformes não chegam num tempo hábil para as crianças da nossa escola. E, como diz o Hernani, tem gente que não tem o que vestir. Daqui a pouco chega o inverno, que há alguns anos tem sido bem rigoroso, e as crianças vão passando frio, batendo o queixo para ir para a escola. Fica aí essa nossa indignação. Sr. Presidente, é muito triste quando nós nos deparamos com situação como essa. Aqui nós já ouvimos falar sobre o tênis das crianças, que já faltou. Agora, faltar o restante das roupas é muito triste quando você vê uma criança não ter a condição de ter o seu uniforme para poder ir para a escola. Muitos não têm condição, infelizmente, de comprarem. E muitas mães ficavam muito felizes em receber esse kit de uniformes para as suas crianças, então, poderem ir à escola. Então, pedimos aí à prefeitura que possa rever a situação e atender a essas pessoas. Pedido do vereador Hernani é um pedido muito importante. Quero deixar aqui o meu voto já favorável, porque é lamentável o que tem acontecido. Presidente, por favor. Também gostaria de falar isso aí. Gente, tem que saber o que fala nessa tribuna, aqui na Câmara. Está faltando o uniforme? Concordo. O rapaz que deu a entrevista, coitado, até faleceu. Deu a entrevista sobre o uniforme. Mas dizer que tem gente que não tem o que vestir na cidade de Jacareí, isso é muito triste. Acha que é uma cidade que não tem nada. Tem que vestir sim. Pelo amor de Deus, não é assim que fala. Nunca ouvi uma criança sair sem roupa na cidade de Jacareí. Isso foi em 1960, lá em Minas Gerais, que tinha para ir em uma missa, tinha que usar a camisa de outro irmão, na minha época. Mas aqui fica difícil para a nossa cidade de Jacareí assim. Isso é vender uma cidade para uma população. Meu voto é favorável, Hernandes. Pedido de informações nº 90, em votação, os que forem contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações nº 91, autoria, vereador Luiz Flávio. Considerando a prerrogativa do Poder Legislativo em fiscais gerados, ações, parcerias, obras e contratos firmados pelo Poder Executivo. Considerando a necessidade de garantir transparência e plena divulgação das ações de desgato de dinheiro público à população. Considerando que durante visita junto aos moradores, realizada no piscinão da Vila Formosa, na semana passada, foi constatada a execução de capina e limpeza parcial no referido equipamento público. Considerando que os moradores das proximidades estão preocupados com a sujeira em modo alto, ainda presentes no local. Situação que pode causar a proliferação de animais peçonhentos e de mosquitos da dengue. Requeríamos ao exerente senhor presidente da casa, ouvido e aprovado pela graça de plenário, cumprida as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacarinha o seguinte pedido de informações. 1. Qual é o motivo para a execução parcial de serviços de capina e limpeza somente da margem do piscinão da Vila Formosa? 2. Qual é a data prevista para a execução de capina e limpeza geral, inclusive dentro do piscinão? 3. A prefeitura realiza a vistoria para eliminar a água parada e prevenir a proliferação do mosquito da dengue dentro do piscinão? 3.1. Em casos positivos, informar quanto foi realizada a última visita ao local. 3.2. Em casos negativos, justificar a ausência de prevenção no reverido equipamento público. 4. Em 2024, quantas vezes foram realizadas nebulizações para prevenir a proliferação do mosquito da dengue no piscinão da Vila Formosa? Ao guarda-manifestação, a autoria vereador Luiz Flávio foi pedido votação. Senhor presidente, estive há dois meses atrás no piscinão da Vila Formosa, que foi construído para conter as águas pluviais que descem da região da parte alta do Parque Santo Antônio, para evitar enchentes na parte baixa. Ora, estava tomado pelo mato alto, tomado por árvores, árvores de grande porte que cresceram em ausência da não manutenção, da ausência ali de zelo com o piscinão. Se o piscinão está tomado pelo mato alto, tomado pelas árvores, tomado por entulho, ele não cumpre a sua função, que é reter as águas pluviais, colocando a população que mora na parte baixa em risco, risco de sofrer enchentes. Fui lá semana passada, a prefeitura fez um serviço meia boca, limpou as beiradas, como diz lá em Minas, do piscinão, a parte externa praticamente do piscinão, e o interior do piscinão, onde acumula água, está tomado pelo mato, está tomada por pneus e antulhos. A pedido do Assis, que é da Defensoria Pública, visitei e estou encaminhando esse pedido de informação para saber quando efetivamente o piscinão será limpo. Muito obrigado, senhor presidente. Sr. Presidente, quero colaborar também, eu acho que é muito válido, sempre um pedido para favorecer os munícipes da nossa cidade, principalmente uma região, mas vale lembrar que esse piscinão ficou 15 anos sem limpeza. A última limpeza foi em 2022, se não me falha a memória, 22 ou 23, foram 70 caminhões de entulhos retirados desse piscinão. Então, acho que vale lembrar, foram 15 anos e ali, graças a Deus, não tivemos problema com enchente. Então, ali está fazendo sim uma limpeza, mas só para reforçar, 15 anos e não encheu. Então, agora foi feito em 2023, a gente não quer esperar 15 anos, mas, se Deus quiser, tem um pessoal muito bom na limpeza pública que vai realizar esse serviço. É importante destacar que no dia 20 de abril, começou a limpeza ali do piscinão do Ture, depois será feita a capina e, posteriormente, irá ali para a Vila Formosa. E lembrando que, em fevereiro, já foi feita uma limpeza parcial e vai estar retornando novamente ali para a Vila Formosa. Está bom? Pedido de informações número 91. Em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 92. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Considerando a prerrogativa em fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Considerando que esse vereador, por muitas vezes, é questionado pelo município acerca da necessidade de construção de uma viela na área situada ao lado do número 553 da Rua Dinamarca, interligando a Rua China e a Rua Espanha, no Jardim Colônia. Considerando que os moradores das vias citadas por diversas vezes já foram pedidos para melhorias e revitalização da refeite da área. E considerando também que os próprios moradores das ruas Dinamarca, China e a Espanha se encontram em uma situação difícil para utilizarem essa viela, que apresenta condições precárias de mato alto, inclusive mães que utilizam o local, para levar seus filhos à creche, encontrando muitos problemas, principalmente em dias chuvosos. E queremos, ao serviço, Sr. Presidente, se acaso ouvir de aprovado pela Igreja Plenária, cumprir as formalidades regimentais, seja encaminhado, Sr. Prefeito Municipal de Jacarei, os seguintes pedidos de informações. 1. Existe alguma programação para a pavimentação da referida viela? 2. Quantos aos pedidos feitos pelo município já foram elaborados estudos para melhoria e revitalização do referido local? 3. Existe plano e prazo para a realização dessas melhorias, justificar e informar? Ao aguardar de manifestação, autoria, vereador Rogério Timóteo, foi pedido votação. Sr. Presidente, fui até o bairro do Jardim Colônia e nos deparamos com uma situação lamentável naquela localidade. Ali próximo ao número 553 da Rua Dinamarca, interligando a Rua China e a Rua Espanha, eu me deparei com uma viela onde mães levam as suas crianças até a creche e usam de passagem para poder fazer ali a interligação de um local para o outro. Porém, a área está tomada de matos e não só mato, existe ali várias ondulações no solo e uma situação precária. Há necessidade de ter ali uma limpeza e fazer uma viela digna para aqueles moradores do Jardim Colônia. Então, pedimos à Prefeitura urgência, se é de competência do município, aquela área, então, que se faça ali melhorias para aquela população. Até porque é uma população que carece muito da atenção do poder público. Tivemos recentemente a Festa do Milho, uma festa maravilhosa, porém, vários pontos do bairro ainda se encontram sem melhorias e precisa ter melhoria. não somente festa, mas melhoria também. O povo agradece a festa, mas pede melhoria. Pedido de informações número 92. Em votação, os que forem contrários se manifestam levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Pedido de informações número 93. A autoria é o vereador Paulinho dos Comutores. Considerando o trânsito lento e intenso na região do cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Zaletas, no bairro Vila Branca. Considerando o centro de que a população já cai sofre com o demônio do trânsito, sobretudo no período da manhã, quando as pessoas precisam acessar a via adulta para os seus afazeres. Considerando o número de cidadãos que precisam sair do nosso município diariamente para trabalhar em São José dos Campos e em outras cidades da região. Considerando as obras na via dura, especialmente na interdição do acesso à Avenida Getúlio Vargas à Marginal da Via Adulta, com destino à cidade de São José dos Campos. Considerando a constante reclamação da população sobre a organização do local. Considerando que cabe ao vereador fiscalizar e legislar sobre o assunto de interesse local. Considerando a necessidade de absolvência do princípio constitucional da eficiência. Requerendo, excelentíssimo, senhor presidente dessa casa, ouvido e aprovado pela igreja plenária, cumprindo as formalidades regimentais, seja encaminhado, senhor prefeito, município de Agraim, ou seguindo-lhe informações. 1. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem conhecimento dos problemas do trânsito na região? 2. Em caso de resposta afirmativa, justificar os motivos que causam a lentidão no trânsito e quais foram as medidas adotadas para minimizar os impactos do trânsito local, sobretudo no horário de pico. 3. Em caso de resposta negativa, justificar os motivos. Autoria, vereador Paulinho dos Contores. Foi pedido votação. Pedido de informações número 94. Autoria, vereador Rogério Timóteo. Considerando a prerrogativa do Legislativo em fiscalizar a atuação do Poder Executivo, considerando a importância de atendimento da área administrativa do Conselho Tutelar, é das 8 às 17 horas, enquanto que o horário do colegiado é das 9 às 18 horas. Considerando que esse vereador, como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Cidadão e do Adolescente, se reuniu com o colegiado do Conselho Tutelar e recebeu a solicitação de unificação dos horários do administrativo do Conselho e do colegiado. E considerando, por fim, que o administrativo e o colegiado trabalham em conjunto em necessidade do apoio de alguns serviços sociais, que também funcionam até às 17 horas. Requeríamos, assim, o senhor presidente da casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenária e cumprido as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal o seguinte, pedindo informações. 1. Existe a possibilidade de unificação dos horários das equipes administrativas e do colegiado do Conselho Tutelar? 1.1. Favor justificar a informação. Ao aguardar a manifestação, a autoria do vereador Rogério Timóteo. Foi pedido votação. Senhor presidente, é um pedido antigo, já do Conselho Tutelar, é de conhecimento de vários vereadores dessa casa, que o que acontece, o administrativo funciona das 8 às 17 horas, enquanto o horário do colegiado é das 9 às 18 horas. O que eles estão pedindo? Para unificar o horário, em vez de entrar às 9, entra às 8 e sai às 17 horas. Até porque não existe mais o administrativo para poder estar atendendo o Conselho Tutelar. Eles ficam lá uma hora vaga. Depois vai entrar ao plantão, às 6 horas da tarde, normalmente, não afeta em nada. E eles estão pedindo apenas para unificar das 8 da manhã até às 17 horas. Porque fica lá uma hora vaga, sem fazer nada. Então, eles querem que unifique. Até porque os serviços sociais não funcionam a partir das 5 horas da tarde. O CRAS, é Serviço de Assistência Social, para às 5 da tarde. E eles precisam ter o contato para atender também nesses setores assistenciais. Então, pedimos aí que possam ser atendidos pela administração e tenham o direito de sair às 5 horas da tarde, como é feito já para todos os demais. Sr. Presidente, também quero colaborar com esse pedido de informações, dar os parabéns ao vereador Rogério Timóteo. Pode parecer algo simples, mas a gente está falando da eficiência na prestação do serviço do Conselho Tutelar. Porque se a gente tem um horário de uma hora que seja, diferente do administrativo, que você não tem uma efetividade, eu acho que cabe, sim, ao vereador fazer o pedido de informações para ter um ajuste. Então, parabéns, pastor Rogério Timóteo. E em nome do conselheiro tutelar Wagner, quero cumprimentar esses guerreiros, esses 5 conselheiros, os suplentes também, que têm desenvolvido um grande trabalho na nossa cidade. É um mandato novo, com pessoas que buscam fazer o melhor para as nossas crianças e adolescentes, estão aprendendo em algumas situações, mas a gente vê que a boa vontade tem imperado. Então, junto com a doutora Jaqueline, que é a nossa juiz aqui da Vara da Infância e da Juventude, tem buscado alternativas para melhorar a atenção a essa população que tanto precisa. Sou favorável. Pedido de informações nº 92, em votação, os que forem contrários se manifestem levantando o braço. Pedido de informações aprovado. Próximo pedido de informações. Não temos mais pedido de informações. Os pedidos de informações foram apreciados na forma regimental. Solicito ao vereador Paulinho dos Condutores, líder do governo, que faça a leitura das respostas apresentadas pelo Executivo aos pedidos de informações. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício nº 143-2024 dessa Casa Legislativa, dotada em 11 de abril de 2024, recebido nesta prefeitura, no dia 11 de abril de 2024, referente ao pedido de informação nº 66-2024, de autoria do vereador Luiz Flávio. Venho prestar as seguintes informações. A prefeitura responde todos os processos abertos pelos munícipes? Resposta. São múltiplos os processos e as respostas dependem de seus objetivos. Em tratando, de fato, são rápidos e objetivas. Quanto a se tratar dos pedidos, as demandas e políticas públicas, dependem da possibilidade do tempo de implementação. 1.1. Em caso positivo, qual é o prazo para responder? E quantos processos estão aguardando? Resposta. Até 31 de abril de 2024? Resposta. Os prazos para as respostas variam de acordo com o tipo de demandas. E este prazo, respectivamente, é informado na carta de cada tipo de serviço no site da Prefeitura. Na data de 31 de abril de 2024, haviam 2.659 processos em análise. 1.2. Em caso negativo, qual é a justificativa para não responder? Resposta. Prejudicado. 2. Em relação aos processos e protocolos abaixo, por que não foram respondidos até o momento? E qual é o prazo previsto para cada resposta? 2.1. Protocolo 003854-2022, D25-03-2022, proibição de estacionamento. Resposta. Protocolo respondido. 2.2. Protocolo 003852-2022, D25-03-2022, alagamento envia. Resposta. A supervisão da fiscalização do Departamento de Drenagem irá entrar em contato com o interessado para realizar uma vistoria complementar no trevo da entrada do bairro, a fim de verificar se o alagamento tem relação com os pontos já identificados. Pontuamos que os trechos apontados no atendimento ao cidadão 3852-2022 está situado em rodovia estadual. 2.3. Protocolo 003869-2022, D26-03-2022, ponto de ônibus. Resposta. Protocolo respondido. 2.4. Protocolo 003870-2022, D26-03-2022, lombada envia. Resposta. Protocolo respondido. 2.5. Protocolo 003871-2022, D26-03-2022, via no Jardim Leonilda. Resposta. Protocolo respondido. 2.6. Protocolo 006643-2022, protocolo 006643-2022, protocolo 006643-2022, proibição do estacionamento. Resposta. Protocolo respondido. 2.7. Protocolo 01-0454-2022, D24-10-2022, faixa de pedestre. Resposta. Protocolo respondido. E 2.8. Protocolo 01-0460-2022, D24-10-2022, travessia de pedestre na ponte. Resposta. Protocolo respondido. 2.9. Protocolo 11-57-2023, D31-01-2023, lombadas envia. Resposta. Protocolo respondido. 2.10. Protocolo 11-60-2023, D31-01-2023, ponto de ônibus. Resposta. Respondido. 2.11. Protocolo 11-62-2023, D31-01-2023, ponto de ônibus. Resposta. Protocolo respondido. 2.2. Protocolo 11-65-2023, D31-01-2023, ponto de ônibus. Resposta. Protocolo respondido. 2.13, protocolo 7600-2023, de 29 de 6 de 2023, alteração de trânsito. Resposta, protocolo respondido. 2.14, protocolo 3100-2024, de 13 de 1 de 2024, ouvidoria. Resposta, protocolo em questão, encontra-se em tramitação. Respeitosamente, Zair José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao ofício 143 dessa casa legislativa, dotada em 11 de abril de 2024, recebido nesta prefeitura no dia 12 de abril de 2024, referente ao pedido de informação 67-2024, de autoria do vereador Hernani Barreto. Venho prestar as seguintes informações. Sego o memorando 290-2024, expedido pela Secretaria de Governo e Planejamento, a fim de responder os questionamentos apresentados. Respeitosamente, Zair José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Assunto, resposta, pedido de informação 67-2024, vereador Hernani Barreto. 1. Quanto às emendas impositivas indicadas pelos vereadores desta Casa de Leis, a Casa do Curativo, favore informar os valores indicados durante este mandato 2021 e 2024? Detalhar, detalhar valores separadamente, de acordo com o ano e vereador. O Luas, 2022, Edgar Sasaki, 10 mil, Luas, 2023, Dud, 75 mil, Edgar Sasaki, 20 mil, Hernani Barreto, 50 mil, Maria Amélia, 30 mil, Paulinho do Esporte, 10 mil, Rogério Timóteo, 10 mil, 651, Roninha, 5 mil, Sônia Patas, da Amizade, 20 mil, Valmir do Parque Meia Lua, 5 mil, Luas, 2024, Dud, 30 mil, Edgar Sasaki, 10 mil, Hernani Barreto, 50 mil, Luís Flávio, 71 mil, 619,38 reais, Maria Amélia, 20 mil, Paulinho do Esporte, 25 mil, Rogério Timóteo, 20 mil, Roninha, Parque Meia Lua, 11 mil, 619,38 reais, Sônia Patas, da Amizade, 30 mil reais, Valmir do Parque Meia Lua, 5 mil reais. Dos valores apontados acima, qual a quantia já foi repassado à entidade em questão e o que ainda está pendente, favor enviar informações detalhadas, inclusive o mês e ano. Os valores referentes ao Luas 2023 foram repassados em 13 de setembro de 2023, para a execução de dois planos de trabalho. Em tais planos também foi contemplado a emenda Luas 2022. O vereador Edgar Sasaki, no valor de 10 mil, plano de trabalho 1, Dud, 75 mil, Edgar Sasaki, 20 mil, Roninha, 5 mil, Valmir do Meia Lua, 5 mil, total de 105 mil. Plano de trabalho do Hernani Barreto, 50 mil reais, Maria Amélia, 30 mil reais, Edgar Sasaki, 10 mil reais, Rogério Timóteo, 10 mil reais, 651 reais, Sônia Patas, da Amizade, 20 mil reais, Paulinho do Esporte, 10 mil reais, total 130 mil reais, 651 reais, centavos. 3. Qual é a previsão para realizar o repasse pendente, favor indicar o prazo e repasse referente ao Luas 2024? Dependerão da análise técnica do plano de trabalho, a disponibilidade de fluxo de caixa do Tesouro Municipal. 4. Quantos os valores efetivamente repassado à referida entidade, como foi realizada a fiscalização da aplicação dos recursos públicos? 5. As visitas de fiscalização, as vistas de fiscalização da aplicação dos recursos são realizadas após a aprovação contábil da apresentação das contas que ocorrem no fim da vigência do contrato. No caso da entidade, casa do curativo e dois planos de trabalho ainda estão em vigência. 5. A administração direta, qual setor ficou responsável por essa gestão? Há uma comissão intersecretarial que faz acompanhamento das emendas impositivas destinados para entidades conforme portaria número 627, de 22 de setembro de 2022, alterado pela portaria número 2.303, de 15 de março de 2023. 6. Quantos munícipes foram atendidos? Favor detalhar em quantidades. 7. Ano atendimento em grupo de grau de doença. Se houver, como o contrato ainda está em período de vigência, ainda não foi apresentado o relatório final. A prestação de contas serve de forma, neste momento, não possível responder os questionamentos. Arildon Batista, secretário adjunto de governo. Excelentíssimo, senhor presidente, em atendimento ao ofício 143, 143, desta Casa Legislativa, dotada em 11 de abril de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 11 de abril de 2024, referente ao pedido de informação 68-2024, de autoria da vereadora Sônia Regina Gonçalves, venho prestar as seguintes informações. Sego o memorando expedido pela Secretaria do Meio Ambiente e de Ladoria Urbana, a fim de responder aos questionamentos apresentados. Espeitosamente, Zair José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Referente ao pedido de informação 68-2024. Número 1. Qual o padrão de procedimentos da Prefeitura Municipal de Jacareí, através da secretaria competente para a averiguação de denúncias de maltrato cometido contra animais? Resposta. A denúncia é feita através do Atende Bem, presencial online ou pelo telefone número 0816-3010. Após o registro da denúncia, este será encaminhado para a diretoria competente, que fará o recebimento de denúncias e encaminhará de acordo com a descrição da solicitação e assunto. 2. A equipe de fiscalização e averiguação das denúncias de maltrato é composta por quantos profissionais? Resposta. A equipe de verificação das denúncias de maltrato da diretoria de proteção animal é composta e depender do contexto da denúncia por um ou mais servidor. 2.1. Especificar a função técnica de cada um deles? Resposta. A equipe da diretoria de proteção animal é composta por biólogo, veterinário, estagiário e demais servidores. Durante a realização das ações, todas as equipes, fiscalização, averiguação e deslocada, ou há casos em que apenas alguns profissionais vão até o local? Resposta. Projudicado. Item 2. 3.1. Caso haja situação de quais a equipe não se desloque, com sua estrutura de profissionais completa, favor especificar quais profissionais se dirigem para averiguações e quais são os critérios para determinar se a equipe realiza a dirigência de forma completa ou parcial? Resposta. A equipe é habilitada para identificar a complexidade de denúncias e encaminhar aos profissionais necessários. Averiguação de maltrato, inclusive, é preciso solicitar após a outra secretaria. Número 4. Existe prazo determinado pela administração municipal para que seja realizada a averiguação de denúncias e maltratos dos animais? Resposta. A análise de gravidade de denúncias estabelecida, a previsão do atendimento, que poderá ser imediato ou programado para até 30 dias. Qual é o tempo médio do prazo de administração municipal? Atualmente, para fazer uma averiguação de denúncias de maltrato a animal... Resposta. Prejudicado. Item 4. O prazo estipulado está sendo cumprido em todos os casos? Resposta. Prejudicado. Item 4. Em todas as averiguações de denúncias de maltrato, o animal é veterinário... Os animais, um veterinário de acompanha ou integra a equipe da dirigência? Resposta. Item 3.1. 6.1. Em caso negativo, quais os casos veterinários vai junto a... E quais são os critérios para que eles integrem a equipe? Resposta. Prejudicado. Quantos documentos em relação aos animais e ambientes são pedidos ao... Denunciado ou no ato da averiguação de possíveis de maltrato contra animais? Resposta. Em relação aos animais e pedidos o RGA, a carteirinha de vacinação em relação ao tutor, é pedido documento de identificação para que em relação ao ambiente, no caso de organização sociais, clínicas, veterinária ou comércio, são solicitados documentos exigíveis pelo setor competente, de acordo com a natureza das atividades. Desde janeiro de 2022 até o presente data, quantas denúncias de maus-trato os animais foram protocolados em Jacareí? Resposta. Em 2022, total de 1.261. Em 2023, total de 1.245. Em 2024, um total de 261. Em 2023, o anexo relatório... Anexaram o relatório de todas as denúncias, especificando cada um deles relacionado, se foram ou não averiguados. Seu caso foi finalizado, qual foi a tratativa de cada caso? Quais foram os profissionais e sua função, que participaram da diligência, averiguação ou fiscalização de cada caso, entre outros. Informações pertinentes. Em razão do grande número de solicitações, do presente item é necessário de que toda a equipe do setor paralise suas demandas para levantamento de tais informações. Desta forma, informamos a nobre vereadora que, mediante de breve agendamento, compareça à Secretaria do Meio Ambiente para acessar informações referidas. Dez. Da totalidade de denúncias de maus-tratos aos animais em questão, em janeiro de 2022 até a presente data, em quantas um veterinário esteve presente? Resposta. Conforme o item 3.1, será identificado complexidade de denúncias após encaminhado aos profissionais necessário à averiguação de maus-trato. 10.1. Favor especificar cada um deles. Resposta prejudicado. Cláudio Marri, secretária do Meio Ambiente. Em atendimento ao ofício 143-2024, desta Casa Legislativa adotada em 11 de abril de 2024, recebido nesta Prefeitura no dia 12 de abril de 2024, referente ao pedido de informação 69-2024, de autoria do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Venho prestar as seguintes informações. 1. A Secretaria da Infraestrutura tem conhecimento dos problemas relatados, verificados na Avenida Engenheiro Flávio da Silva, Freitas, na altura do número 1334, no bairro Chacas, Reunidas de Garapés. Resposta sim. 2. Por que até a presente data este problema não foi solucionado, uma vez que este vereador já enviou diversos ofícios referentes à situação desta, desde o ano 2022? Resposta. A resolução do problema efetiva depende de atos de diferentes áreas, incluindo participação da população local conforme o parecer técnico, número 8816493 do CAECTS, no inquérito civil, número 14.0309.00017602022, indicando um plano de mitigação das ocorrências de enchente e inundações, sendo necessária a combinação das ações providenciais a serem implantadas pelo poder público e proprietários no interior de seus lotes. 3. Qual é a data prevista para a troca da tubulação por manilhas maiores compatíveis com o volume de água que escorre pelo local? Resposta. Até a primeira quinzena de maio, o Departamento de Drenagem irá avaliar como medida paliativa a melhoria da travessia, que atualmente não tem capacidade de evasão para o volume da chuva desta bacia. Respeitosamente, Zair José de Santana, Prefeito Municipal de Jacareí. Sr. Presidente, não tem mais resposta e pedido de informação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Voto de pesar pelo falecimento de Tereza de Moura Celestino Joucadar. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Marcha Aparecido Ferreira. Voto formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Voto de pesar pelo falecimento de Josefina Maria da Silva. Voto formulado pelo vereador Abner Rosa. Voto de pesar pelo falecimento de Lúcia Maria do Nascimento. Voto formulado pelo vereador Abner Rosa. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Auxiliadora da Cunha Vieira. Voto formulado pela vereadora Maria Amélia. Voto de pesar pelo falecimento de Antônio de Souza. Voto formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Não temos mais votos de pesar, Sr. Presidente. Em memória dos entes queridos, convido a todos para que façamos alguns instantes de silêncio. Voto formulado pela Cunha Vieira. Voto formulado pelo vereador E. Voto formulado pela Cunha Vieira. E aí Não havendo mais matéria a ser tratada na ordem do dia passaremos ao horário da tribuna solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres serão 12 minutos para cada orador Vereadora Maria Amélia, PSDB Boa tarde a todos